Salve, salve família, beleza, mano? Seja bem-vindo a mais um vídeozão Olha o que é que nós estamos aqui já, mano? Eita, já arranquei o para-chogo aqui já do carro, véi, ó Estamos aqui com a BMW, né? BMW M2 do Renan Fiorini aí, ó O novo carro dele, certo, mano? Se liga que top aí, ó Tá igualzinho o carro dele, azulzinho aí, ó, é o mesmo carro, certo? Só a jante que eu acho que a dele tá assim e essa daí tá branca, mano Mas bora tentar fazer um drift aqui já, véi? Bora tentar mandar um, mandando aqui um drift Vou tentar mandar mandando aqui, ó, tome, tome Parece que é tração dianteira, véi, acho que não dá não, ó Bora tentar, ó Ixi, não dá não, mano, não dá não, tô tentando aqui, não tá dando não, véi Tô com medo de bater o carro dele, ó Parece que é tração dianteira o carro, véi É, acho que não vai não, mano, não vai não Bora dar um rolezão aqui, ó, maroto, né? Com o carro Vamos tentar pegar uma estrada de terra já, véi Pega uma estrada de terra já com o carro, mano Bora, vou meter o louco já, rapaziada Vou fazer trilha já com o carro do Renan Fiorini já, mano Vou fazer trilha já com o carro dele, mano Ele não vai gostar de nada, 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 quando ele souber disso, né? Mas simbora, mano, simbora Ele comprou o carro, mano Gravou o vídeo dele lá e botou o carro lá na garagem Eu cheguei lá, peguei escondido já, mano Pra gravar aqui pra você, beleza? E parece que tava chovendo aqui, mano Parece que tava chovendo aqui, ó Eu vou pegar pro lado de cá E bora ver o que você ainda vai achar por aqui, ó Nunca entrei aqui dentro dessa estrada, certo? Primeira vez, ó E eu tô vendo que a estrada tá cheia de lama Cheia de lama Mas bora que bora, rapaziada E bora acelerar já o carro com tudo aqui, já, véi Olha a célula, nossa, mano Nossa, véi Eu não podemos acelerar muito, não Porque se bater aqui já era, véi Se bater aqui já era Né? Eu espero que o Renan Fiorini não veja esse vídeo Senão ela vai me matar, véi Eu já fiz drift com o carro dele Pegando estrada de terra Isso é louco Vamo que vamo, rapaziada Vamo que vamo Tamo aqui no BNG Drive Certo? E sim, bora, moço parceiro Bora ver o que é que eu vou achar aqui pra frente, né? Bora ver Nossa, mano Olha que lugar da hora, rapaziada Olha que lugar da hora, véi Eita, rapaziada Nossa, deu ruim, mano Deu ruim, rapaziada Nossa, mano Uma toleira aqui, rapaziada Ó Atolama a Mercedes do Renan, mano Já atolama a Mercedes do cara já, foi ver Deu ruim Deu ruim, rapaziada Mano, eu juro pra vocês Que eu não sabia que tinha lama aqui, véi Juro pra vocês, véi Cê é louco Olha pra isso aí, véi Nossa, mano Deu muito ruim agora, véi Pra gente sair daqui Agora deu ruim pra nós, rapaziada Agora deu ruim pra nós Cê é louco Bora, filha Sai não, véi Não sai não, rapaziada Aqui não vai sair não Deixa eu ver Deixa eu ver se dá pra me fazer alguma coisa aqui Pra tentar sair, véi Pera aí Deixa eu ver aqui Tem aqui uma parada aqui, ó Trem de força Modo, deixa eu ver aqui Motor É... Modo de caixa de câmbio Mexa aqui no motor Nalguma coisa aqui, véi Não sei o que foi não, rapaziada Mas bora ver Deixa eu ligar aqui o carro da Startup É, meus, mano Deu ruim aqui, véi Bora, fi Já atolamos o carro do Renault Fiorini já, véi Ó pra isso aí Aí não vai sair tão cedo, não, fi Aí não vai sair tão cedo, rapaziada Mano, deu ruim, véi Deu ruim Né, vou ver o que é que eu faço aqui, mano Vou ver o que é que eu faço aqui Vou chamar um nicho aqui E já já volto com vocês aí, beleza? É, rapaziada Eu consegui desatolar o carro aqui, ó Bora ver se nós conseguimos pegar outra estrada Porque essa daqui não dá certo, não, mano Tem uma estradinha subindo aqui, ó Ó, vou pegar essa estradinha subindo aqui E bora ver o que vai dar, né Tem um barulhinho de fundo aí De uma obra aí que tá tendo aqui, né Mas não liguem não, mano Vamos subir aqui, ó E bora ver o que é que vai ter aqui, né Mano, olha o que é que nós tá aprontando Com o carro do Renan, mano Aqui tem uma estradinha normal já, véi Uma pista aqui de volta, ó Tamo aqui na pista de novo Né, mas bora achar uma estrada de terra, véi Hoje nós temos que pegar a estrada de terra, mano Temos que sujar já esse carro do Renan Fazer essa trollagem com ele aí, né É uma trollagem, beleza, rapaziada Mano, o negócio é só pra trollar ele Não é pra zoar o carro dele nem nada, beleza É só pra trollar mesmo, mano Só pra trollar Não vamos quebrar o carro do cara, não, né, véi O carro do cara novo comprou hoje, né, véi Realizando o sonho Nós já vamos fazer isso com o carro do cara, mano Nossa, essa estrada aqui tá ousada, hein Mano, vamos ver se a gente acha outra estrada de terra aí, beleza Pra gente entrar, mano Bora ver se a gente acha outra estrada de terra Certo, rapaziada Então acompanha esse videozão aí, mano Que tá top, véi Tá top demais aí O carro lá não deu certo não, mano Vocês viram que o carro atolou, né Então a gente tem que achar outra melhorzinha, mano Outra melhorzinha Né, e o carro é forte, mano O carro é forte demais, véi Cê é louco O carro é muito forte Vou tentar fazer essa culpa no drift Faz não, mano Olha essa Nossa, mano Nossa estrada aqui, véi Ah, não Vou tentar subir aqui, mano Vou ter que tentar subir ali, véi Nossa, rapaziada Eu vou ter que tentar subir ali, véi Vamos tentar subir ali, né Vamos tentar subir aqui Vamos tentar entrar aqui, ó Nossa, véi Que estrada horrível, véi Mano, Renan Frini Me perdoa, mano Me perdoa Mas é, vai ser necessário fazer isso aqui, mano Olha pra isso aqui, véi Nem sobe Eita lasqueira Nossa, rapaziada Já arrancamos o para-choque do carro, véi Não, mano Mentira isso, véi Já arrancamos o para-choque do carro, rapaziada Nossa, mano Deu ruim, véi Eu vou voltar ali que é melhor, mano Vou voltar daqui que é melhor Certo Já arrancamos o para-choque do carro, mano Cê é louco, véi Enganchou aqui o carro, foi Enganchou, mano Nossa, mano Tá dando muito ruim pra nós, véi Muito ruim E simbora, mano Simbora Eu passei ali, rapaziada Ali Passei na oficina que tinha ali, mano Aí o cara conseguiu arrumar aqui pra mim O para-choque aqui da Da Mercedes Da Mercedes Da BMW, mano Tá nova de novo Certo Nada demais Só foi um susto aí Beleza, Renan Sua Sua BM vai voltar inteirinho pra casa, mano Mas a gente pode continuar dando aquela acelerada aqui, véi Vamos continuar dando aquela acelerada, ó Aqui tem um túnel Meio que abandonado, né, mano Aqui não passa carro nenhum, rapaziada Aqui é um Tipo um parque, tá ligado É Meio que abandonado Não passa quase ninguém aqui, véi Tá ligado Mas É por isso que aqui tem que tomar muito cuidado, mano Com essas paradas aqui Aqui também é tipo uma ilha, tá ligado Tipo uma ilha, mano Difícil acesso Só chega aqui Ou através Só através de barco Porque aqui não tem aeroporto Só tem um aeroporto abandonado, né Só que tá desativado É Lux Quase que eu bati o carro aqui, mano Quase 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 Outra estrada de terra Que in, meu Deus do céu Nossa, rapaziada Esse O freio desse carro aqui tá um pouco ruim, mano Ó Vou começar aqui Subir aqui, ó Vou começar a subir aqui O freio desse carro tá meio ruim, mano Tá meio ruim Mas bora pegar essa outra estrada de terra Ai, não, mano Ai, não É impressão minha Ou vai dar no mesmo lugar ali, véi É, rapaziada Eu vou Vou meter o louco aqui, mano Vou 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 botar o carro com tudo aí Né Não vou desistir agora, não, mano Agora vai com tudo agora Bora, 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 bora Mostra pra quem você veio, minha filha Mostra pra quem você veio Não, não Minha filha Não, bem Aí, não Não é assim Anda, filha Não anda, não, rapaziada Aqui não tem boca, não, mano Eu vou chamar um parceiro Pra vir aqui com o jeep dele, véi Pra ver se ele consegue tirar dessa vez, beleza? Porque eu tive que pagar um guincho, mano Pra me tirar aqui da última vez, certo? Chamar o parceiro aqui pra ver, mano Fica que nós tá aqui, ó Tamo com um bruto aqui Isso aqui não atola, não Isso aqui não atola, não Isso aqui anda de boa aqui, ó Rapaziada, ó Ó Tem até um riozinho aqui, ó Pra gente entrar dentro Bora ver se ele entra dentro do rio, ó Bicho, é bruto, véi É brutalidade demais, ó Isso aí é louco, filho Aqui não Não veio bicho com nada, não Aqui não, ó Aqui não veio bicho com nada, não, rapaziada Agora tem só que dar um jeito De tirar a BMzão lá daqui, né E ficou atolada, mano Quero ver como é que a gente vai tirar Esse carro daí, véi Sério mesmo, rapaziada Quero ver como é que eu vou tirar Esse carro daqui Eu não faço a mínima ideia Né, mano Mano Eu vou Tentar descer aqui embaixo, rapaziada Ó a loucura, mano Ó a loucura que a gente vai fazer aqui Eita Pega, meu irmão Meu Deus do céu Ó a loucura que a gente tá falando Esse carro aqui é brabo demais, fi Ó Ó Sobe em qualquer lugar aqui, fi Ó Ó Ó Sobe em qualquer lugar aqui, mano Não tem essa não Respeita Ó Isso aí é louco, mano Aqui não é Aqui é assim mesmo, mano Aqui é top demais É, mano Eu vou estar deixando esse vídeo por aqui, rapaziada Atolamos o carro de novo, infelizmente, né É E não vai dar pra gente passar por aqui Então eu vou ter que deixar esse vídeo por aqui, beleza Se você gostou aí, não esqueça de deixar o seu like Eita, mano Tapeira, meu irmão Capotamos o carro do parceiro ali, velho Mas enfim, mano Deixa o seu like aí Eu vou dar um jeito de tirar aqui a BM, beleza Se você gostou, deixa o likezão E tamo junto É nóis Tchau